Existe uma chama de amor que cresce todos os dias um pouco mais, e essa chama incendeia o meu coração semeando amor e paixão, ela aquece a minha vida e queima intensamente alimentando o desejo de ter você ao meu lado, meu bem, alimentando o desejo desse seu carinho e seu beijo gostoso, eu tanto desejo, saiba que com você eu encontro uma paz e um sossego tão gostoso, ao seu lado meu bem, eu encontrei o amor mais puro e verdadeiro, com você eu sinto que o amor se realiza como uma promessa, nesse caminho da paixão, quero cuidar de você minha doce princesa, quero trazer você pra pertinho do meu coração, cuidar de seus sentimentos, pois tenho certeza que também você cuidará de mim e do meu sentimento, quero declarar todos os dias o quanto você é especial por me ter feito ser esse homem apaixonado, confesso sou verdadeiramente apaixonado por você, e esse amor queima em meu peito, abrazando o meu coração me levando na direção de seu abraço, o amor ele soprou de todas as direções e como uma flecha acertou, enchei o meu coração, e mais uma vez meu bem, estou aqui vendo essa chama ardente queimar e me fazendo pensar em você, o meu coração é reservado só pra ti minha princesa, e ele tá carregado de amor, vem cá meu denguinho, vem e receba o meu amor, o meu abraço, o meu carinho, e vem viver comigo essa história de amor tão linda e sublime, você é o meu desatino, é a minha princesa linda, é a minha razão de viver feliz e apaixonado, só de pensar em você meu bem o meu coração se acelera, só a ideia de ter você ao meu lado e a gente ficar juntinhos já faz o meu coração vibrar com tamanha emoção, eu não desejo viver apenas de saudade, pois você é a minha paixão e eu quero matar essa saudade e queimar ela com fogo da paixão, é tão difícil estar longe de você meu bem, esse amor ele é tão sincero e profundo, você é tudo que eu sempre sonhei, amor você trouxe calmaria depois da tempestade, você me ensinou o significado do amor e transformou meu sonho em realidade, amar alguém como eu te amo faz com que a gente queira falar desse amor com ternura a todo momento, e com palavras eu tento expressar o que eu sinto por você, esse é o meu jeitinho de ser, romântico e apaixonado desde que você surgiu, saiba que você é a mulher mais amada do mundo, eu quero ter você ao meu lado todos os dias, pra gente juntos celebrar esse amor eterno a cada momento, por isso meu bem, receba milhões de beijos e abraços desse mineirinho que te ama além da vida, e é por isso que eu te fiz esta declaração de amor tão singela, tão doce quanto a nossa paixão que queima em meu coração, te amo demais, agora meu bem se inscreve em nosso canal, deixe o seu joinha e declare todo o seu amor nos comentários, nunca se esqueça que eu te amo mais do que tudo, receba além do meu carinho e da minha paixão, um beijo apaixonado do seu poeta, que te ama além da vida. Tchau, tchau.